Falar que a minha primeira narração da vida, da história, comentário que eu fiz Era o Voiboy jogando Muito bem Era o Voiboy no top contra o Mylon Olha! O Voiboy ficou 3 barra 0 em... Não vamos entrar em detalhes O Voiboy ficou 3 barra 0 em 2 minutos, foi pra lane, teve uma briga level 1 O Voiboy ficou 3 barra 0 em 2 minutos, pegou 3 kills, ele foi pra lane e foi solado pro Mylon Maravilha Ele voltou pra lane com o cinto do gigante, o Mylon tava de Nidalee top e o Mylon solou ele Saudades do Mylon Boa! Fica importante a linha pra vocês então de mais um jogo agora do nosso 2x2 da caridade aqui do Allstar 2018 Vamos ver quais serão as escolhas de bonimentos, por enquanto Draven e Yen foram embora É, o Draven tirar o atirador da mão do Doublelift, tirar Varus agora, já imaginando que ele virar com o atirador Draven, porque o Draven é forte, pra qualquer tipo de troca ele é forte, ele não tem tanta distância assim como tem um pouco do Varus Mas tomar 2 ou 2 machadadas do Draven perder a vida inteira É, tem poucos atiradores que podem cumprir uma função de dar um dano alto, de trazer esse dano físico pra uma dupla Então vale a pena você banir Draven, você banir Varus, o próprio Lucian também é forte, mas tirando isso não tem outros atiradores que vão entrar tão bem O Din é bom, mas acho que não tá tão forte quanto esses 3 E se você for ver os Magos, tem muitos, tem muito mais do que os 3 que você pode banir Então a tendência é a gente continuar vendo o Zerath e não ver tanto Varus, não ver tanto o próprio Lucian, já que é mais fácil banir os atiradores Mas se o Boy Boy e o Doublelift não tiram o Zerath agora, dois jogos já desse 2x2 no dia de hoje, os dois que o Zerath ganhou E já o Timo A questão do Zerath eu acho que ele pode muito bem você jogar contra ele Tanto que os dois jogos a gente viu ele tomando pressão, a gente viu que ele poderia ter perdido Acho que é uma questão, um campeão que dá pra contornar Até porque ele não itemiza tanto pra esse começo de jogo nesse 2x2 Então o dano dele também não sobe tanto, é mais controle de grupo, o alcance muito longo Mas se você consegue encurtar esse alcance, você consegue brigar contra ele Opa! Será que teremos o Double Nico? Ela passou então aí, tanto o Diamond quanto o Doublelift estão cogitando trazer a campeã O Flash in the Night trazer o Malfit é um pouco limitado, não? É, o Malfite a gente viu, né? Aqui o Malfite, mas se eu contra o Rookie, não deu certo, o Malfite Kalista A ideia era boa, o Malfite ult, a Kalista tira ele e depois joga de novo Então ele tem dois knock-ups instantâneos e muda pro Zerath de um lado Temos Zerath e Nico por parte do Flash in the Night e Diamond Prox E Cassiopeia e Nico por parte do Voiboy e Doublelift Todos os campeões jogando em longa distância, né? Não vai ter nenhum pra tentar quebrar isso, não vai ter nenhum pra tentar jogar pra cima Como a gente viu o exemplo do Urgot nesse último jogo, que eles podiam tentar uma iniciação Esse jogo tende a ser o mais poke do que a gente teve até então, né? Jogar bem na distância, jogar nas próprias habilidades Mas claro, os dois times tem uma capacidade muito grande de eliminação Caso algum controle de grupo acabe acertando E olha a diferença que parece, pelo menos, que Voiboy e Doublelift Trarão duplo curar com o feitiço Enquanto que do outro lado, o Diamond veio pra agressividade Fazendo seu estilo, fazendo jus ao seu legado em incendiar Incendiar é interessante, porque o ultimate da Nico, principalmente, ela tem que estar próximo Numa área e vai estar na área do incendiar, né? Então, se ela conseguir acertar o ultimate, dar o incendiar O alcance do Q dela também não é muito alto, assim Então, ela vai estar sempre numa área boa pra poder dar o incendiar e finalizar Duplo curar tem que ser bem utilizado, né? Se for ao mesmo tempo ali, ou mal utilizado, pode não valer a pena Surpreende que não sejam purificar, mas ao mesmo tempo O que a gente tem visto, nos jogos que teve dois, purificar o foco inteiro em um jogador O foco inteiro no jogador que tem, purificar, gasta e depois aproveita dele e não tem o feitiço Então, às vezes, se tem um curar, você consegue jogar um pouquinho melhor E agora, na verdade, gente, olha só, são 2x0 a F2 com a sua pé É isso aí, mudou, 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 é diferente Ninguém sabe qual é a verdadeira, qual que é a falsa 2x2, isso é justo? Justiço 2x2 Não tem como errar, então Melhor que isso não existe Tá fazendo a dupla entrada e a gente tem ali barreira nas mãos também do Voiboy agora Ele acabou mudando Não tem mais o duplo curar De novo, faixa de fluxo de mana, trazendo ali então um pouco mais As possibilidades de continuar com o spam das habilidades E eu quero ver muito se alguém vai tentar utilizar a vida como bait Se um, se por exemplo, o Zera e a Cassiopeia perderem muita vida na rota E os dois entrarem na moita, a Nico pode sair com a vida falsa Tá todo mundo indo pra cima dela e aí ele conseguir inverter a jogada Pode ser uma possibilidade É, pra quem tá confuso, o brilhante verde é a Nico Toda vez que você tiver uma forma cristalizada assim, uma forma brilhante um pouco mais vai ser a Nico Aí ele conseguiu descobrir qual que era a Nico Porque, lógico, o Voiboy já tinha até gastado a habilidade Então, o Diamond Proxy já sabia Mostraram as runas do Diamond Proxy, ele veio de pulverizador de tropas É o único cara que tá diferente ali das runas, né? O cara que tá todo mundo num padrão, então ele veio de pulverizador de tropas É aquele, não mesmo vai dar tempo de usar, né? Porque tem um tempo, no Diamond Proxy até você poder usar o primeiro E como nesse mapa, uma de minions ainda mais rápida, o mapa é curto Então, às vezes não dá nem tempo de ser efetivo como nós vimos hoje Vamos ver se ele vai conseguir Já tá quase na metade do tempo, é bem provável que ele consiga Se eu utilizar esses pulverizadores daqui a pouquinho Mas, por enquanto, tá ali a tentativa de troca a distância Duas equipes que conseguem colocar muito bem esse poke Mas, claro, a gente sempre tá colocando aqui a presença do Zerath Sendo ali essa grande ameaça em termos de poke Mas, ao mesmo tempo, o Voiboy já aproveita, vai pra cima do Diamond e coloca muito dano É, a Cassiopeia tem esse dano contínuo, né? Enquanto o Zerath tem esse burst, ele faz a rotação de habilidade deles Dele pra tentar eliminar A Cassiopeia não, tem esse dano contínuo que é bem interessante Ainda mais pra cima da Nico, que não tem um skate A Nico não tem muito como escapar Você consegue dar o veneno nele A Cassiopeia vai ter a velocidade de movimento aumentada Já era, o Diamond Proxy tem que tentar aprisionar Sair com o ultimate Mas, é muito difícil pra Nico escapar de um campeão que vem tão rápido, tão forte pra cima dela É, agora a Cassiopeia já não tem mais mana, né? Ela brigou tanto, gastou tantas habilidades Que agora, se o time, se a dupla do CIS for pra cima A Cassiopeia praticamente nem briga Porque não tem mana pra usar muitas habilidades No caso, eu imaginava, né? Que eles já teriam dado um B Que eles iam voltar pra base mais cedo, a dupla DNA Mas, por enquanto, ainda tão tentando apertar O ideal seria realmente que ele gasta a mana E aí volta e tenta numa próxima briga Continuar com a pressão Eles já tão na frente de farm por ter jogado a lane na torre Então, tem que estar essa pressão aproveitando a mana Esses keys que ele deu Tipo, que ele deu agora, sabe? Esse que não pode Porque farmar com a presa dupla, ok Porque a mana volta, né? Se ele consegue, como ele tá fazendo Mas esses keys que ele tá tentando dar aí no meio do nada Que não pode porque ele perde muita mana É, ele tentou deixar o Diamond na situação mais complicada Obrigou ele a fazer a primeira volta Então, isso é importante Mas é como você falou, né? Ele tava guardando a mana pra justamente ficar no farm Nessas lupas pra recuperação Mas agora ele vai voltar Sem mais tranquilidade na jogada Tentou até parar por ali O Platinum Night utilizando o seu disparo Enquanto isso, o curar do Doublelift Já foi embora É, o Doublelift meio precipitado Lógico que ele achou que iria receber o All-In Ou pelo menos usou pra poder ficar na rota Pra poder ter vida e ficar na rota E atrasar um pouco mais o Recal até a volta da Cassiopeia Enquanto ele vai farmando Já que o Onda de Minos tá ali Porque se ele desse Recal agora, ele ia perder tudo isso Tem que ter o mínimo canhão pra ele Então, eles iam perder toda essa Onda de Minos Por isso, ele usou o curar, teve vida e se manteve na rota E agora o Weiboy se apresenta Já tem a cobertura do seu companheiro Ele já tá de duplo Anel de Dorans Mais o Cristal de Safira Vamos ver, ainda vai ficando pela rota do Doublelift Ele tem tempo, a mana dele vai rendendo Agora fica com pouquíssima Não tem muito que ele possa fazer Miasma no chão Tentou colocar pressão E o Weiboy acaba não conseguindo da melhor forma possível Por isso, vai ter o recuo do americano Chefe, mas o farm do Weiboy, do Doublelift 50-32 Muita coisa, né? Muita coisa à frente Já começa a pensar o Flash of the Night Diamond Prox Que o farm já era Já acabou o jogo do quesito farm O ponto agora é tentar uma base Eles têm condições pra isso Pelo menos eles têm a distância, o dano Tenderam o mínimo Tem que acertar agora Vamos ver se eles vão conseguir utilizá-lo O pulmonizador já está disponível Então vamos ver o que o Diamond vai fazer com isso Já que, como você mesmo falou O farm já é um chão distante ali pra vitória Bem complicado, né? Então vamos estudar o Diamond Prox E o Flash of the Night Conseguem essa pressão A longa distância Tá um nível à frente No Doublelift 5 O Weiboy 5 O Flash of the Night perdeu muito tempo na base Agora sim Acaba pegando Veio um manta nula magia na mão do Doublelift Então Um pouco mais de resistência pra aguentar esse combo Mas eles vão controlar Se o Weiboy e o Doublelift quiserem Jogam pros abates dos minions ali, né? É, justamente como você comentou Já que eles sabem que eles têm tanta superioridade nesse quesito O Doublelift se preocupa em se defender Pra não ser eliminado Ele traz um pouco dessa defesa mágica agora Dá uma segurada Vai trabalhar bem nessa rota Pra tentar garantir o máximo de tempo possível E evitar o poke Então agora o trabalho da equipe norte-americana Vai ser em farmar com tranquilidade E evitar a eliminação Essa ameaça muito bom O Weiboy até conseguiu ali Também causar um pouco de dano Tudo pra pegar a cura Não adianta Ele perdeu mais índio do que ele tinha Quando ele foi pegar a cura E o Doublelift caetando bem O dano do Flash of the Night É, a continuação tá até que sendo boa Pra dupla do Seas, né? Apesar do farm ter uma boa distância Eles tão conseguindo manter isso Tão conseguindo agora começar a manter um pouco também Não tão permitindo que o Weiboy se aproximasse Pegou E agora vai pra cima A metade de vida consumida Ultimate da Nico Na sequência O Doublelift também Vem retornando agora Utilizou a sua cópia Pra tentar fazer o bait em cima da equipe adversária Mas acaba não caindo na jogada Por muito pouco não tem abate Os dois pegaram o nível 6 juntos, né? Mas quem conseguiu primeiro a win Foi o Damond Prox Então quando a Nico ulta Ela fica Tem um tempinho ali que ela fica Invulnerável Então nesse tempo Doublelift teve que ultar também E sair Flash pra fora Pra não sofrer o dano Pra não sofrer o aprisionar E não ser eliminado Recuperou no 2x2 Pelo menos agora O Flash of the Night E o Damond Prox Agora esse aí é o Doublelift Esse aí é o Doublelift Esse aí é o Doublelift Tá na rota ali Agora ele acaba se revelando Com o Nico Mesmo assim ele não consegue Evitar o retorno à base Foi pra trás O Flash of the Night Consegue atordoamento Na verdade Enraizamento por ali O Diamond Prox Mas não tem dano Não tem dano Não tem dano Não tem dano Mais ainda Que eles podem perder Se quiserem vencer no final Perfeito Perfeito Então o pano tá dando certo Tá conseguindo sair Vamos seguir ele Mas deu certo Vitória da equipe norte-americana Voiboy e Doublelift Passam a frente É e os momentos finais Realmente a dupla do Season Não tinha muito fazer Eles tinham que ir pra cima Tinham que tentar garantir as eliminações Porque no farm já tava definido Mas até um pouquinho tarde Veio que eles até conseguiram Uma iniciação legal no Voiboy O Doublelift Virou nos Minos Garantiu 100 E acabou o jogo Meio que sem querer também Tinha o veneno do Voiboy ali O Doublelift tem um Q em cima do Zerf O Mino entrou no meio do Q Dele ali E essa comemoração pra cima E o Doublelift Não entendi o que ele fez, gente Mas comemorei junto Estamos juntos O Du tá junto Não importa se o Du é estranho Sigo ele Pode ser maluco Mas tá garantindo a vitória É o que importa A gente é amigo do Toboco, né? Pois é Então tá aí É a mesma coisa Faz essa cara que a gente Que o Doublelift fez aí Pro meu caro amigo Toboco E agora?